E qual o preço do seu sonho irmão, o meu não se paga, reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga, eu tô pelo rap Tudo bem, tudo bem, agora eu tô na letra, primeiro MC zoado que copia até o moito da teta, aí já é mais né meu mano, agora eu vou mostrar que meu verso é mais insano A moita teta, mas não, agora é seu tormento, de bato cê some, então você fica na moita por um tempo, até foi meio desencaixado, mas não dá nada no mano, você sabe disso, mas chegou fazendo um improvisado O verso mais elaborado mano, cê parece até aquele PM que rimou com o baiano, só pra quem viu o vídeo vai sacar, porque é igualzinho, aí eu nem queria espanar E aí, eu não invito muito a treta Se age nele, até porque eu tenho mais tempo que intrigue ele, então, aqui cê não aguenta, cê tenta, só que o MC te arrebenta, cê tentou, só que cê fez rima nas coxa, vamos mudar o nome de rap pra bruxa Vamos mudar pra rap e samba, de repente, moleque aqui não fala, não vai ser rap e samba não, porque aqui cê não rebola É louco, vamos lá para a moto, tá tirando aí, ó, tá tirando aí, ó ó, o que que nós somos obrigada a ficar ouvindo, ó Um tonto aí sim, mano Passa ali, ó Ah, não, ué Vai tomar no seu botão Desculpa aí, mano Desculpa aí Vamos aí para a votação, família Vamos aí Barulho para as rimas do Arap Barulho para as rimas do Mototreta 1 a 0, Mototreta Mototreta, recomeça Eu quero ver o que é Eu não sou o PM não Você pode ter certeza Até porque é aqui Exatamente que está presa Tempo a entender comigo É sem problema O estilo é livre O freestyle é sem algema Na moral, isso é ridículo Como fazia freestyle Que ainda estava no testículo Do seu pé Por isso que eu te mato Chego na parada E causo o assassinato Faço o rap com amor Ele fica assim Não adoro Porque eu não estou com calor Você está entendendo? Eu não é ventilador É um nível profissional Amador Na moral É sem vergonha A cor da minha face A Raps Sem vergonha A minha classe Vai morrer 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 E eu não dou colher de chá Aê, essa cê não vai elaborar Até porque minha rima é difícil de tu sacar Aê, meu mano, vai se fuder Porque quando eu era um esperma Rival é melhor do que você Aê, e também quem fala de saco Até porque, meu mano, cê sabe eu me destaco Porque você é mau cuzão Cê conseguiu ser mais chato Que os cara passando no fundo lá no caminhão Aê, então é que nem vem tirar Mano, na moral, cê não vai argumentar Não tá com calor, meu amigo, não tá com calor A chapa só é quente quando o Mike tá comigo Ô, louco Terceiro, terceiro, terceiro E aí, família, terceiro round pesado Vamos jogar energia, todo mundo Vem geral, vem geral Eu quero ver, quero ver Eu falei que eu sou astro Cê tem cara de quem joga longe Sua fita sai mais queimada do que os átomos do sol Deixa eu ser a cuzão Mas todo mundo não aguenta sozinho Então é que é estado de fusão Yeah Vai Demora Ah, aí Eu não sou astro, sua noite não vai ser bela Pra você, eu sou tipo 12, Varela Então isso aqui é só um aprendizado de rap Improvisado, brisado, não reprisado Mano, a rima é linda, é aprendizado Como que é ensinar algo que cê não aprendeu ainda Aí fica embaçado, nem meu turno Então cê tá ligado, mano, que eu represento a zona sul Bom, a vitória sai dos seus planos Porque só de Santa Cruz são 13 anos Então, é pesquisar Cê sabe que não vai disponibilizar Primeiro, primeiro, a verdade não se esconde Como são 13 anos de Santa, se recentemente ele fez 11 Aí fica embaçado, nem meu mano não cabe Como é que cê quer ensinar uma coisa que cê não sabe Bom, eu não sei, história repetida Tá curioso? Pergunta pro Pemicida Até porque cê nem conhece Sabe que agora a carreira se apontou Então, pergunta pro Pemicida Cê podia tá lá Só que a nova geração chegou Cê parou de coar Aí, meu mano Agora é que faça e responde pra nós Isso tudo é medo de mim Cê sabe que a rima não tá omissa A nova geração, sinceramente, dá preguiça A minha rima não limpa nem como Toda vez que cê pega no bar que a minha vida sona Não é preguiça Agora eu tô na ativa Como cê quer que se a velha geração não incentiva Aí, fica embaçado, se fuder Só que a nova geração aqui não depende de você Bom, cê tem que entender que cê cai no abismo Eu sou profissional, não apelo pro coitadismo Até porque nós dois é preto e nem é branco E sinceramente pequeno e te espanco Ô louco Palas pra batalhar essa, amiga Porra Mano do céu, pesado, tio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Arap Barulho para as rimas do Mototreta Dois a um a Arap Palmas pro Mototreta